e vamos lá amigos eu estou devendo aqui para vocês mais um vídeo falando aqui sobre os indicadores que eu ando utilizando para minhas análises e o último que eu tenho a falar para vocês aqui que eu ainda não mostrei eu até comentei no vídeo anterior falando dele mas eu mencionei que ainda nós não tínhamos um vídeo gravado vamos gravar agora e vamos falar dele para vocês que é esse indicador aqui que faz essas marcações de linhas esse indicador eu vou tirar os outros para ficar mais fácil vou tirar todos os outros e vamos focar nele tá só ficou ele deixa eu tirar essas linhas aqui de marcações perfeito repare aqui que ele faz várias marcações e cada bolinha dessa aqui é um ponto de fractal né o que que seria o fractal aí foi onde o preço se movimentou para onde ele se movimentou e que depois ele fez uma uma alteração de rota né ele foi para outro sentido aqui por exemplo o preço veio até que depois ele desceu até que subiu bom então o mercado ele normalmente se movimenta dessa forma em marcações e fractais e ele vai fazendo essas marcações e fractais aqui a gente teria né uma marcaçãozinha ele vai fazendo essa movimentação é assim que o mercado anda né ele sempre vai fazendo ali o seu famoso zig-zag né a sua movimentação de zig-zag e aí essas ferramentas vão auxiliar para a gente poder observar como é que essas marcações e elas ocorrem tá é apenas um auxílio visual mas que nos ajuda a identificar e como esse indicador o que que eu pude observar eu tô aqui no CAD CHF já já a gente vai também subir um vídeo falando sobre ele nós demos ele como exemplo de acumulação de compra e quem acompanhou esse vídeo aí e talvez tenha entrado na negociação se deu muito bem porque realmente era uma uma acumulação que estava acontecendo pelo menos ele chegou no topo da acumulação nós vamos falar melhor sobre isso no vídeo mas aqui aqui nem com esse indicador nós conseguimos identificar pelas as marcações o processo aqui o que o preço fez né o que a gente chama de cunha né ele fez veio fazendo essa cunha que tem como objetivo estourar no sentido contrário e falando do conceito de liquidez levar toda a liquidez dos produtos vendidos que havia se formado nessa região e esse indicador foi de auxílio para poder identificar esse movimento tá o nome do indicador é esse aqui fractals com um período ajustável de trendlines e ele tem algumas configurações que nós podemos fazer aqui né as cores o tamanho da linha tá o período que ele deve considerar de barras para poder fazer os desenhos no caso aqui ele tá só 25 mas você pode estender ou seja só nas primeiras 25 barras que ele vai procurar algum formato é um pouco até um pouco estranho não sei se é barras porque aqui mesmo já dá um quase 25 né mesmo assim ele tá formando mas é legal a gente deixar aí no padrão porque ele já vai ajudar bastante ó se vocês verem eu tô aqui no no H1 a não ser que esse período seja comparado a dias aí fica bem interessante mas eu acho que não repare que ele só formou linhas aqui mesmo nessa região tá mas ele vai funcionar em vários time frames aqui abaixei para os 15 minutos e ele vai fazendo as suas devidas marcações isso ajuda muito quando a gente gente não entende para onde o preço tá indo o que que o preço tá formando que tipo de figura o preço tá formando para ele ter uma reação tá se você opera Elliot ele ajuda mas não muito tá porque o Elliot nós sabemos que a gente vai muito pela formação de canais exatos né canais que realmente tem a mesma proporção e esse indicador não repare que é uma hora ali ele começa bem aberto ele vai fechando isso de acordo com os movimentos que estão sendo realizados tá então como dito ele é mais para você saber aí né ter bem visual é os pontos de fractais onde o preço bateu nas suas mínimas e nas suas máximas e essas formações de de desenhos para a gente entender até onde o preço tá tá buscando tá bom então fica aí essa dica desse indicador para você utilizar e ele também está disponível aí para o MT4 os nossos indicadores aí são para o MT4 para você poder colocar tá do demais nós não temos aqui isso aqui interessante um ponto interessante interessante você pode estar por exemplo não tá em um time frame mais baixo e estar vendo a visualização não tá me foi mais alto por exemplo colocar no h1 aqui e repare que no h1 é esse o desenho seu abaixo time frame e repare que ele continua o mesmo desenho eu só damos um alto ó o mesmo desenho que que ele tinha montado no h1 é o que ele vai montar no time frame menor isso aqui é muito interessante também e para a gente entender esses movimentos tá tu vai ficar aí disponível no nosso telegram como de costume para que vocês possam baixar